A virada vai sair, vai sair, vai sair Aê São Paulo, vamos virar o jogo É Boulos e Arundina, democracia, justiça e o povo Vamos lá juventude, abre o coração Abre o coração São Paulo É Boulos, é Boulos O povo falou que quer bolos E mandou chamar a Arundina de novo Quando o povo perde não adianta O grito 50 já parou a canta Pra virar o jogo nessa eleição O povo falou que quer bolos O povo falou que quer bolos E mandou chamar a Arundina de novo Quando o povo perde não adianta O grito 50 já parou a canta Pra virar o jogo nessa eleição Pra ser prefeito tem que ser de verdade Um homem de garra, coragem, humildade Mais de 20 anos na periferia Mais de 20 anos na periferia Sabe demais Ele sabe demais E vem com a Arundina A melhor prefeita que São Paulo já teve O povo quer possível melhorar a vida O povo falou que quer bolos O povo falou que quer bolos E mandou chamar a Arundina de novo Quando o povo perde não adianta O grito 50 já parou a canta Pra virar o jogo nessa eleição Saúde, educação Moria de alto do povão Renda solidária e tarifa zero O povo, o povo é nessa luta Por uma São Paulo mais justa É golos 50 nessa eleição O povo falou que quer bolos O povo falou que quer bolos E mandou chamar a Arundina de novo Quando o povo perde não adianta O grito 50 já parou a canta Pra virar o jogo nessa eleição O povo falou que quer bolos E mandou chamar a Arundina de novo Quando o povo perde não adianta O grito 50 já parou a canta Pra virar o jogo nessa eleição É golos 50 nessa eleição O povo falou que quer bolos E mandou chamar a Arundina de novo Quando o povo perde não adianta O grito 50 já parou a canta Arundina de novo e o povo Arundina de novo e o povo A virada vai sair Vai sair, vai sair E aí Tchau, tchau.